Oh, yeah! Games! Eu vou fazer o sorteio aqui, mas dessa vez ele vai funcionar um pouquinho diferente. Porque na verdade eu tenho uma cópia do jogo da Steam pra dar pro vencedor e dois códigos que tem que ser adicionados na biblioteca Steam de vocês. Só pra quem ganhar um sorteio saber o que tem que fazer, pra colocar esses códigos vocês tem que vir aqui em Steam, ah não, aqui, jogos e vir aqui, ativar um código de produto. Aí ele vai aparecer um aviso aí, uma caixinha pra você digitar um código numérico como se fosse um serial. Então, dois vencedores aqui vão ganhar esses códigos, esses seriais, e um vencedor vai ganhar uma cópia do jogo na Steam mesmo, que aí não tem segredo, é só mandar o jogo pra pessoa. Beleza? Então vamos nessa. Vamos nessa. O valor deve ser entre 1 e 81, que é o máximo de inscritos aqui que a gente teve. E deixa eu ver, tem um aqui que fala pra não repetir, cadê? É, acho que é só isso mesmo. Então bora lá, vamos ver quais são os números que vão ser dados aqui. Vamos nessa. Então nós temos aqui os nossos vencedores, 17, 27 e 38, vamos ver quem são eles. 17. Então o número 17, 17, o Chess. Então parabéns aí Chess, falou novo código que se cuide, é isso mesmo. Deixa eu anotar o nome dele aqui, e depois eu vou no perfil da Steam dele pra passar o prêmio. Vou anotar o número também, o número 17. O próximo era o número 27, então vamos ver quem que é o 27 aqui. 27, o Sex Jockeys, colocou um punhado de coisa aqui, enfim. Parabéns Sex Jockeys, acho que você ganhou no meu sorteio de jogos já. Um cara sortudo aí, e o último, o número 38, vamos ver quem que é o 38. Deixa eu encontrar aqui, o Mr. Crowley, parabéns aí Mr. Crowley, você conseguiu o jogo, deixa eu anotar o número dele aqui pra eu premiar depois. Não, Sex Jockeys, Mr. Crowley, quero grifar o nome dele, isso aqui, Mr. Crowley. Pronto. E são esses os nossos vencedores, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a proposta do jogo aí, eu vou trazer mais gameplay dele no futuro próximo. E assim, fiquem ligados, o pessoal que estava interessado em ganhar o jogo e, bom, não conseguiu, fiquem ligados na página da Steam porque ele não deve levar ainda muito tempo pra ser lançado. Parece que o desenvolvedor quer lançar ainda esse ano, considerando que a gente está na metade do ano, enfim, deve estar próximo o lançamento. E fiquem de olho porque quando o jogo lançar mesmo, provavelmente eu vou tentar fazer algum outro sorteio assim. Então, valeu pela participação pessoal, infelizmente são só três que ganham. Espero que os três se divirtam bastante com o jogo e até mais, galera. Falou! 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 Obrigado.